Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tem dificuldade em montar e organizar as referências do seu trabalho, aqui eu vou sanar todas as suas dúvidas. Uma série com 16 vídeos explicando e mostrando passo a passo como montar as suas referências. Neste vídeo vamos tratar dos livros, então fique ligado, já deixe o seu like e ainda, se não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, qualquer dúvida, escreva. Neste vídeo vamos falar sobre monografia, especificamente sobre os livros. Os trabalhos acadêmicos que se enquadram na monografia virão no próximo vídeo. De acordo com a NBR 6023 de 2002, a monografia é um item não seriado, isto é, é um item completo, constituído de uma parte ou, é constituído de uma só parte, ou que se pretende completar em um número pré-estabelecido de partes separadas. Na sessão monografia da NBR é incluído livro ou folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, TCCs. Como eu já disse, trabalhos acadêmicos virão no próximo vídeo. Vamos aos exemplos práticos. Os elementos essenciais para a monografia são autores ou autor, título, edição, local, editora e data de publicação. Então observe como fica neste exemplo. Eu tenho o primeiro exemplo, que é do Antônio Cristofoletti, geomorfologia. Em negrito vem o título do trabalho, em seguida a edição, local de publicação, editora e o ano. Logo abaixo, o exemplo com dois autores. Mesma coisa, como eu já expliquei no primeiro vídeo, a questão de abreviação, separação de autores. Em negrito, destacado o título do trabalho. Detalhe, não grifa o subtítulo, é apenas o título do trabalho. E aí segue-se a mesma norma. A edição, local de publicação, editora e o ano. Com três autores, mesma coisa. Em negrito, apenas destacado, apenas o título. Dependendo da quantidade de autores, você pode até colocar todos eles. Mas no caso deste exemplo, este livro aqui do Jacques Delors, ele foi escrito por 15 autores. Então, neste caso, seria inviável colocar os 15 autores aí. Você coloca o primeiro autor e o restante virar como etial, como está aí. Então, o autor, etial, é o organizador. O título do capítulo, o título do livro. Outro exemplo, nós temos quatro autores, que são editores do livro. Então, eu utilizo esses quatro autores. Coloco o título, local, editora e o ano. Bom, quanto ao capítulo do livro, muitas vezes nós temos livros em que a autoria do capítulo é diferente da autoria do livro. Você tem o organizador ou os organizadores do livro e os capítulos que foram escritos por outras pessoas. Neste caso, você deve referenciar da seguinte forma. O autor, título da parte do livro, do capítulo que você utilizou, seguidos da expressão em e da referência completa da monografia no todo. No final da referência, você deve informar a paginação ou outra forma de individualizar essa parte referenciada, como está neste exemplo. Então, nós temos aqui o autor que escreveu o capítulo que eu consultei, vem o título do capítulo e aí vem o nome dos autores, dos organizadores, em negrito o título do livro. Em seguida, as outras informações essenciais. Então, o volume ou a edição, o local de publicação, a cidade, o ano e a indicação da página. O outro exemplo aqui também segue o mesmo modelo. Capítulo de um livro e aí segue-se em o autor do livro, que é o organizador, e o título do livro, sendo este destacado. Seguido da edição, a cidade de publicação, a editora, o ano e o número da página. No caso de livro eletrônico, os livros eletrônicos consultados online, também é preciso inserir o símbolo da divisa, indicando o endereço onde a obra está disponível. Aqui tem uma coisa interessante. Quando você utilizar o recurso eletrônico, veja a questão do endereço do livro. Olha o tamanho do endereço. Se você utilizar um encurtador de URL, você poderá deixá-lo muito menor e com uma visualização muito mais agradável e menos poluída. Veja como fazer. Copie a URL do seu arquivo, abra uma página da internet e pesquise por encurtador de link. Observe. Agora é só clicar, agora é só colar e clicar aqui. Pronto, seu link já está encurtado. Agora é só clicar aqui para copiar o endereço, voltar para o seu arquivo e pronto. Olha a diferença. Bem, por último, sobre a questão do horário, a NBR 6023 de 2002 indica que é opcional. Como é opcional, eu não tenho o hábito de colocar. É isso. Essas são as variações para a categoria monografia. Neste caso deste vídeo, só livros. Ainda que a mesma normatização inclua trabalhos acadêmicos, eu vou trabalhar no próximo vídeo especificamente sobre os trabalhos acadêmicos para não deixar este vídeo muito grande e para deixar bem organizado na playlist. Não se esqueça, por favor, de dar o seu like e dizer se este vídeo foi útil ou não. Você tem alguma sugestão? Qual é a sua maior dificuldade em montar as referências? Escreva aí. Vamos conversar sobre isso. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.